5 de junho, só meio de meio agora, eu peguei o trem da estação central no Rio de Janeiro que vai pra Japeri e desci na estação de trem em queimados. Lá eu acabei pulando, saltando dentro de um ônibus que custava 7, não sei quanto, que ia me deixar no pedágio. Mas aí quando eu estava vindo pela Dutra aqui, eu vi que eu estava indo no sentido contrário, me mandar para o lugar errado aqui. E aí eu saltei aqui em qualquer lugar e vou pedir carona por aqui. Bom, agora vamos ver, estou indo para a Resende do ônibus. Consegui uma carona em 55 minutos, eu estava achando que nem ia conseguir, estava muito difícil, porque eu estava passando muito rápido, mas acabou dando certo. Eu estou aqui na entrada de Piraí, e aí é a entrada, que é a Dutra, e para cá vai para São Paulo. Consegui uma carona com dois caras no caminhão, que estavam indo até uma cidade de um caminho. E daí eles foram tentando conversar com os caminhões que estavam passando na Dutra aqui, para ver se alguém estava indo para a Resende do ônibus. E aí eles conseguiram o cara que estava vindo aqui para Piraí, os dois caminhões pararam, eu desci e troquei de caminhão. Esse cara que me trouxe até aqui falou que tem um posto com esse limite à frente, uns 500 metros, que de lá é o, sei lá, posto nacional, algo assim, que ele acha que vai ser mais fácil conseguir caminhar. Cheguei em Resende, não levou nem três minutos para eu pegar lá do posto, e está vindo direto para São Paulo. Esse cara que está vindo para São Paulo me deixou direto aqui em Resende. Eu estou aqui agora na rodoviária, que é o graal da cidade. Essa foi a gente de estrada de hoje, foi bem boa. E aí E aí E aí Obrigado.